Valor do PIS-PASEP 2023 já pode ser sacado? O pagamento, Giovanni, vai ser antecipado? E outra coisa, Giovanni, vai ter pagamento em dobro? Me responda tudo isso daí, Giovanni. Eu quero saber isso e muito mais. Eu vou te passar agora nesse vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente e compartilhe. E aqui, cidadania na veia sempre. E sempre também respeitando você, meu querido trabalhador, minha querida trabalhadora. Então, gente, olha só. São perguntas importantes e que a gente tem que ter um pouco de paciência para entender. Por quê? Toda vez que a gente está na iminência de acontecer fatos importantes sociais para o trabalhador, para o aposentado, aparecem muitas coisas, muitas informações, muitos oportunistas querendo tirar proveito do consumo dessas informações. E ao invés de informar, eles desinformam e angustiam os trabalhadores. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu quero te responder. Giovanni, qual vai ser o valor do PIS-PASEP em 2023? O valor é de um salário mínimo atual, 1.302. Giovanni, como é que eu vou calcular esse abono salarial, Giovanni? Você vai calcular o seguinte. 1.302 vai dividir por 12. Em 2021, quantos meses você trabalhou? Sete meses? Então, você vai receber sete dozeavos. Outra informação, Giovanni, olha só. Quais são os requisitos para receber o abono salarial agora, o PIS-PASEP agora em 2023? Você precisa ter cinco anos de inscrição no PIS-PASEP. E esses cinco anos, você vai contar até 31 de dezembro de 2021. 31 de dezembro de 2021 para trás, você tem que ter cinco anos de inscrição no PIS-PASEP. Tem que ter recebido em 2021 até dois salários mínimos e ter trabalhado no mínimo ali 30 dias. Giovanni, esse abono salarial é de que ano base? Estou te cantando a pedra aqui. Ano base 2021. E aí, daqui a pouco a gente fala do dobrado. Giovanni, já pode ser sacado? Aí eu quero te mostrar essa informação aqui. Olha só. Muitos inscritos aqui no canal, que também fazem parte lá da nossa comunidade no Telegram, têm mandado essa tela para a gente. Olha aí. Essa é a nova face do aplicativo Carteira de Trabalho Digital. Lembrando que você sendo PIS ou sendo PASEP, você vai consultar pela Carteira de Trabalho Digital ou pelo número 158. Ligar para o 158. Ok? E aí aparece isso daí, gente. Abono salarial 2023. A consulta ao abono salarial ano base 2021 estará disponível a partir do dia 5 de fevereiro de 2023. Por quê? Por que isso também, gente? Mais oportunismo. O que estão falando aí, Giovanni? O pagamento será antecipado? Essa questão do pagamento antecipado, gente, é uma requisição nossa. A gente está acessando o Presidente da República no sentido de falar, o Presidente Lula, tem que antecipar o abono salarial, no mínimo, para aquelas cidades que estão em calamidade pública, como foi feita no passado. Todas as cidades tiveram enchentes aí por conta, calamidades públicas, inclusive por conta das enchentes, devem antecipar independente do mês de aniversário para todas essas pessoas. E aí, eu quero que vocês entendam, o Presidente da República, eu não vou nem mais falar Ministro do Trabalho, que o Ministro do Trabalho procura aí qualquer declaração dele sobre o abono salarial, sobre o PIS-PASEP, você não vai encontrar. Então, a gente está falando diretamente ao Presidente da República porque o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, transformou o Ministério do Trabalho em Ministério das Centrais Sindicais. Vamos olhar para o Presidente Lula, ok? Assim como nós olhamos para o Presidente Bolsonaro. É por aí que a gente vai. O Presidente Lula ainda não se pronunciou, o Governo Federal não se pronunciou até agora. Já estamos aí há menos de 15 dias para pagar o abono salarial, 10, 15 dias para pagar o abono salarial, PIS-PASEP. E o Governo Federal não se pronunciou, tá? Com relação a antecipar o pagamento do PIS-PASEP para as cidades em calamidade pública. Não há nota oficial. Eu vou sempre pautar pela verdade e pelo respeito a vocês. Não vou ficar aqui sensacionalizando para vocês consumirem conteúdo. Aqui é verdade sempre, tá? Então, Giovanni, vai antecipar o pagamento? Não. A questão é, deveriam, e a gente tem cobrado isso ao Presidente Lula, que antecipe o pagamento do PIS-PASEP para todas aquelas cidades, quem mora naquelas cidades, independente da data de aniversário, para agora, dia 5, ou mesmo no dia 15 de fevereiro, todas as cidades que tiveram problemas com as chuvas, com as enchentes, recebam antecipadamente os trabalhadores que moram nessa cidade. Giovanni, e o pagamento em dobro? E o pagamento antecipado? Mais uma luta nossa. A gente fez requerimento, a gente já tem um inquérito em andamento junto ao MPF com relação ao Codefat, temos também junto à DPU e temos acessado o Presidente da República para que ele pague o abono salarial em dobro. E isso é pauta nossa aqui. Se vocês olharem, os canais estão aí falando de abono salarial ou pegam aqui da gente ou ficam replicando mentiras para vocês. Aqui não, aqui é respeito e cidadania na veia. É mais uma pauta nossa fundamentada. Colocando o Presidente Lula, se o senhor não colocar o abono salarial em dia, o senhor vai estar dando calote no trabalhador. Inclusive, quem assistiu o nosso último vídeo, viu que eu falei para o Presidente Lula? Isso aqui não é narrativa boba, não. Eu vou te provar que o senhor tem dinheiro para pagar o abono salarial em dia. E se o senhor não pagar, é porque o senhor não respeita o trabalhador, é porque o senhor está mentindo para o trabalhador e é porque o senhor quer fazer alguma outra coisa com esse dinheiro. porque dinheiro tem para dar e vender. Se não, olha só, se hoje o governo federal falar olha, não quero mais receber PIS-PASEP, contribuição social de PIS-PASEP, o Presidente Lula tem, olha só, o Presidente Lula hoje pagando abono salarial em dobro, vou colocar todos, oito abonos salariais. Tem oito, eu fiz cinco, né? Oito abonos salariais com dinheiro que tem só, olha só, gente, 200 bilhões de reais só na conta corrente do FAT. Mais 364 bilhões na conta de crédito do FAT lá no BNDES. Dinheiro tem. Só na conta corrente do FAT, dá para ele pagar oito abonos salariais. Oito não, gente. Cada abono salarial daria em média 25 bilhões de reais. Quatro, oito, é isso mesmo. Oito anos de abono salarial tem dinheiro aí. Ele vai colocar, tem que pagar dois agora, vai colocar em dia, vai sobrar mais seis. Se ele não receber mais nada, ainda tem dinheiro. E tudo isso eu te provei aqui e te dei os documentos oficiais. E vem aqui qualquer um me chamar de mentiroso e debater comigo. Pode vir Presidente Lula, Luiz Marinho, Fernanda Haddad, junta todo mundo e pode vir. Pode vir quente que eu estou fervendo. Aqui é cidadania na veia. E a gente vai correr atrás. Estamos acessando o governo federal com o objetivo de fazer isso. Presidente Lula, não quer fazer? Vai ser taxado de caloteiro, vai ser taxado de traidor, vai ser taxado de mentiroso e vai tomar um monte de jus postulantes nas costas, porque aqui a gente vai correr atrás e você vai ser condenado a pagar o abono salarial em dia, você querendo ou não. Eu te dou uma ideia. Escolhe o caminho mais fácil. Não me canso. Por cidadania, eu não me canso e não recuo. Não me canso. Eu te dou uma ideia.